Um homem teve o braço prensado, isso por uma máquina, e quem conta os detalhes pra gente é a repórter Maria Ferreira, que já está aqui na tela. Boa tarde, Maria. Oi, Móveli, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, esse homem de 33 anos teve a mão e parte do braço dele prensados num trator. Foi lá em Braslândia, numa fazenda em que ele trabalha. Foi na tarde dessa segunda-feira, quando os bombeiros chegaram lá, ele estava com a mão toda dentro, parte do braço, já estava bem machucado, com bastante dor. E eles levaram uma hora e meia, Móveli, pra conseguir tirar com segurança o braço e a mão desse homem de dentro desse trator. Ele ficou bastante machucado, a mão ficou esmagada, estava com muito sangramento. Mas, felizmente, os bombeiros conseguiram estancar e levar ele pro hospital de base. Ele foi levado, felizmente, ainda estável, viu, Móveli? Deu certo. Ah, não. É isso, Maria Ferreira. Obrigado pelas informações, boa tarde e bom trabalho, bom carnaval. Juízo, viu, Maria? Juízo pra você.